Produtor de orgânicos há mais de 20 anos no Distrito Federal, Idalércio resolveu em 2015 fundar a primeira CSA na região. Ele deixou de vender para intermediários e passou a contar com a participação de consumidores para organização e o financiamento de sua produção. A mudança deu certo. Eu comecei com uma propriedade única e hoje a gente está ampliando para já três propriedades. A gente fica já sabendo que os recursos já estão certos, a gente fica com mais audácia de fazer investimento. Atualmente, Idalércio já atende 53 famílias. Todas recebem semanalmente uma cesta com uma variedade de hortaliças, legumes, verduras e frutas livres de agrotóxico. O projeto das comunidades que sustentam a agricultura surgiu na Alemanha no final do século XIX. A iniciativa tem como base a agricultura solidária. Hoje no Brasil já existem mais de 70 comunidades do tipo. Só aqui no Distrito Federal são 23 unidades com o compromisso de uma produção orgânica e sustentável. É uma parceria entre o agricultor e esse grupo de consumidores. Quando é formada uma CSA, o agricultor faz um levantamento dos custos e os consumidores também trazem as demandas de que tipo de alimento, quantidade. Então é feita uma planilha com os custos e aí cada família tem uma cota. Incentivar ações voltadas à agroecologia e à produção orgânica de alimentos, como a CSA, faz parte de uma política nacional do governo. O Brasil Ecológico começou em 2013 e está no seu segundo ciclo. No novo plano estão previstas 194 iniciativas, que incluem a ampliação do acesso à água e às sementes, o aumento das compras governamentais de produtos orgânicos e também a ampliação do acesso dos consumidores a alimentos saudáveis. É super importante, porque é uma outra relação de consumo, uma relação de valorização do agricultor familiar. A própria agricultura, o desenvolvimento da agricultura urbana e periurbana, das pessoas se aproximarem mais. Não só a questão da alimentação saudável, mas toda a questão social que envolve o agricultor. É uma coisa muito bonita de se ver. Um dos grandes benefícios do CSA é justamente isso. Se eu ver uma interpéria aqui dentro da chácara e eu ter a produção toda perdida, o CSA não vai deixar de dar aquela contribuição mensal. E sim, eles vão continuar patrocinando para você para reer a produção. Então, é um novo conceito social, inclusive. Então, é um novo conceito social, inclusive.